Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre MIT, MIT Itaú, novo MIT, lançamento, relançamento do cartão MIT Platinum do Itaú Card. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos, eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco e de lá eu consegui os melhores cartões do Branco. Muito obrigado Leandro pelas dicas e a todos do canal um grande abraço. Gente, o Itaú Unibanco lançou, relançou na verdade, né? O seu novo cartão MIT Platinum Mitsubishi, novo cartão bem recheados de benefícios junto ao seu cartão MIT Itaú Card Platinum da Mitsubishi. Vamos acompanhar a nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco. Em outubro de 2020, alguns carros continuam sendo sonho de consumo para seus admiradores. No caso dos fãs da Mitsubishi, o desejo de ter um automóvel da marca ou trocar o seu Mitsubishi por outro pode levar menos tempo do que o esperado para se concretizar com o novo cartão MIT Itaú Card Platinum. Por meio dele, o cliente tem a opção de pagar diretamente no cartão de crédito as parcelas do seu financiamento no Itaú, seja para o carro novo ou semi novo, acumulando pontos que podem garantir até R$ 20 mil de desconto na compra do próximo Mitsubishi. Para pagar seu novo automóvel com MIT Itaú Card Platinum, o cliente precisa ter apenas limite suficiente para cobrir o valor individual da parcela. Assim, o limite total é menos impactado e o poder aquisitivo do cliente com o cartão preservado, diz a assessoria de imprensa do Itaú. A aprovação do financiamento do veículo automaticamente libera o cartão para clientes interessados em adquiri-lo. Se o MIT Itaú Card Platinum for solicitado já com financiamento na rede da constitucionária Mitsubishi, o cliente ganha a isenção de anuidade. Inauguramos uma modalidade de compra que não existia no mercado automotivo brasileiro, ampliando o poder aquisitivo do consumidor por meio de um cartão cujos benefícios continuam ao longo da sua experiência com o carro adquirido, diz Cardo Scussell, superintendente de cartões Itaú Unibanco. Conseguimos integrar as plataformas para simplificar a emissão do cartão no ato da compra do carro, garantindo e preservando o acesso ao crédito para o cliente e apoiando toda a rede Mitsubishi nas vendas de veículos. Ter a possibilidade de evitar o financiamento do veículo no cartão e ainda ganhar pontos é um diferencial que coloca o produto muito à frente de seus concorrentes, trazendo inovação para o segmento, diz Vilmar Carreiro, superintendente de veículos do Itaú. O acúmulo de pontos segue a proporção de 1 para para R$ 1 na troca por revisões, peças e acessórios ou desconto em um novo Mitsubishi. Se a opção for trocá-los por revisões, o cliente pode fazer até 6 delas sem desembolsar nada. Outra possibilidade de utilização dos pontos está relacionado ao aluguel de carros no programa MIT Locação Executiva, voltado para executivos e empresas. Nesse caso, cada ponto acumulado equivale a 0,50 centavos de desconto podendo chegar até R$ 10 mil. Dos valores gastos no cartão MIT Itaú Car Platinum, 5% são convertidos em pontos. O MIT Itaú Clash oferece benefícios bastante interessantes aos nossos clientes, entre eles a possibilidade do cliente pagar as parcelas do financiamento de veículo Mitsubishi por meio dele e com isso ter descontos de até 100% nas primeiras revisões de seu veículo. Essa, sem dúvida, é uma ação bastante inovadora que deverá levar ainda mais experiência de fazer parte da marca no Brasil. A firma Júlio Fiorini, diretor de vendas da Mitsubishi Motors no país. Caso vocês estejam interessados ou tenham interesse em ter este cartão e também um veículo da Mitsubishi, você vai clicar neste link que aparece no GC e também aqui embaixo do vídeo conforme o nosso amigo Danilo está mostrando para a gente na tela do vídeo. Feito para ponto você, barra, pilote seu cartão MIT, é isso aí que o Itaú trouxe para gente. Gente, é um novo cartão Mitsubishi com essa inovação onde você pode, com o cartão, na hora de comprar seu carro, ou seja, imagine você querendo comprar um carro da Mitsubishi. São vários carros conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Esses carros que estão vendo aqui no site, no próprio site feito para você, você vai poder comprar junto às concessionárias da Mitsubishi. E na hora de comprar o carro, se você ofertar então o cartão junto à compra, eu quero o cartão Mitsubishi, você é automaticamente, caso seja aprovado no financiamento do veículo, você também será aprovado junto ao cartão Platinum Mitsubishi. Vamos supor que você tenha o cartão e quer então financiar parcelas do carro. Você pode, se tiver limite disponível para cada parcela, ou seja, não vai comprometer o valor total do limite do seu cartão. Isso é inovador, realmente é fantástico esse modelo de poder financiar através do cartão e não vai descontar o limite total, vai descontar apenas as parcelas naquele mês. Então eu achei fantástico essa novidade também. Além de um por um, no caso, a cada um ponto equivale a um real e você pode tirar até vinte mil reais de desconto no seu novo carro zero quilômetro ou até mesmo no usado junto à Mitsubishi, comprando o carro também com o seu cartão de crédito do Itaú Unibanco Itaú MIT Platinum, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse novo cartão Mitsubishi aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços então? O abraço de hoje vai para todos os nossos amigos inscritos do canal, são mais de quinhentos e seis mil inscritos ligados aqui no canal. A todos vocês membros, iniciante, pleno, amo Alta Renda e sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.